O recado agora é sobre educação, recado importante para você, papai e mamãe, porque o calendário de matrículas antecipadas já começou a valer a partir de hoje, para as creches e também para a rede municipal, então fique atento. Educação infantil, fases 1 e 2, período de 12 a 16 de setembro. Fase 1, pré-escola, crianças que completarão 4 anos até 31 de março de 2023 e nasceram de 1º de abril de 2018 a 31 de março de 2019. Fase 2, pré-escola, crianças que completarão 5 anos até 31 de março de 2023 e nasceram entre 1º de abril de 2017 até 31 de março de 2018. O horário é das 8 da manhã às 4 da tarde. Ensino fundamental, período de 19 a 23 de setembro. Primeiro ano do ensino fundamental, crianças que completarão 6 anos até 31 de março de 2023, que nasceram de 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017. O horário também é das 8 da manhã às 4 da tarde. Para o 2º ao 5º ano do ensino fundamental, as matrículas duram até o dia 21 de outubro. Os documentos necessários, certidão de nascimento, CPF do aluno, CPF e RG do responsável pelo aluno, comprovante de endereço do responsável e cópia da carteira de vacinação atualizada da criança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti